Infelizmente, um jovem que perde a vida num acidente bem violento, o impacto da vítima com um poste que se localizava na calçada, de acordo com as lesões que nós verificamos durante os exames, foi indicar um impacto bem violento. Tudo indica a hipótese mais provável que ele perdeu o controle do veículo subindo na calçada, raspando no meio fio. E logo após tem esse impacto contra um poste da rede de energia. O veículo foi parar uma certa distância, a vítima também, indicando que realmente foi um impacto violento. Em relação aos exames que foram feitos no veículo da vítima, não tem nenhuma materialização de um outro veículo envolvido. Inclusive o veículo da vítima tem poucos danos e estão todos relacionados a uma derrapagem e arrasto que foi feito na calçada. Todavia, durante os exames, foi constatada uma marca que não está tão compatível com a trajetória feita pelo veículo. Vamos examinar um pouco melhor essas imagens, mas não tem como indicar que essa marca foi provocada por um veículo que estivesse envolvido. A gente sabe que em situações desse tipo as pessoas se aproximam, outros veículos se aproximam e acaba, infelizmente, deixando marcas que a gente tem que registrar, mas não tem certeza da relação com o fato. A gente sabe que isso também tem que registrar. A CIDADE NO BRASIL